Como fazer um teto em policarbonato para um toldo? Nível de dificuldade, dois martelos. Material rígido e transparente à luz, o policarbonato alveolar permite realizar rapidamente um teto translúcido sobre a estrutura de suporte do toldo. Um sistema fácil de implementar. Irá precisar de placas de policarbonato alveolar, perfis de cúmido juntas, perfis intermediários, perfis de rebordo, fita de pintor perfurada antipoeiras, perfis de obturação, batentes de placa, tapetes de fixação, junta flexível, parafusos autoperfurantes, parafusos de aço inoxidável, fita de pintor e uma bisnaga de vedantes de silicone. Basta ter um escadote, uma fita métrica, um lápis, um perfurador, uma broca SDS, um martelo, um maço, uma aparafusadora, uma broca de metal, um bloco de madeira, uma serra de metal com caixa de mitra, um grampo de aperto, uma serra circular equipada com uma calha e uma pistola de silicone. A estrutura de suporte. O teto de policarbonato deve ser instalado numa estrutura de suporte já concluída. Se o policarbonato for instalado com uma ligeira inclinação, a inclinação deve ser pelo menos 10 graus. As placas de policarbonato alveolar são vendidas em várias larguras e comprimento. Sabendo de que precisa deixar algum espaço de dilatação entre as placas e perfis, é do seu interesse projetar a estrutura de madeira de acordo para limitar os cortes. O cume. Instale o perfil de cume contra a parede da estrutura. Fixe na parede com tapetes de fixação a cerca de cada 40 cm. Preparar os perfis. Instale um perfil de rebordo contra a parede. Marque o comprimento do declive e aumente 6 cm para a calha. Para cortar um perfil, coloque-o numa caixa de mitra e use uma serra de metal. No final de cada perfil de rebordo e dos perfis intermediários, deve adicionar uma batente de placa na parte inferior do perfil. Instale a peça, adicionando 2 cm de extensão. Prenda com 1 grama de aperto, pré-perfure e aperte-os com 2 parafusos auto-perforantes. Pré-perfure os seus perfis a cada 80 cm. Os rebordos. Em cada extremidade, o teto posiciona um perfil de rebordo. Aparafuse diretamente na estrutura de madeira. Os perfis intermediários. Coloque os perfis intermediários e aparafuse também na estrutura. Deixe um espaço de dilatação de 5 mm de cada lado e de 10 mm para o cume para uma dilatação livre entre placas e perfis. Preparar as placas. Para cortar as placas, tome a precaução de revestir a sua linha de corte de cada lado com fita de pintor. Use uma serra circular, de preferência com uma lâmina de dentes finos. Defina uma velocidade lenta. Cole uma fita de pintor perforada anti-poeiras na parte superior e inferior da placa. Adicione um perfil de obturação em forma de U na parte inferior. Esta combinação evitará a entrada de pó nos alvéolos. Instalar as placas. Instalar as placas com o lado com o tratamento anti-UV para os exteriores. Um tratamento que previne o amarelamento da placa. Pode remover a película azul. Centre cada placa para permitir 5 mm de folga de cada lado. Instalar as tampas de fixação. Encaixe-as no perfil de cum e introduza-as a partir do fundo. Instale uma placa para distribuir o seu peso e prenda-as à medida que vai subindo. Impermeabilização. Por fim, instale a junta simples no cum e realize uma junta de vedação perimetral ao longo de todo o comprimento do cum e dos rebordos. Um teto perfeitamente vedado que deixa passar toda a luz do dia.